E gostaria, presidente, de começar fazendo uma homenagem àquele que pertence à galeria dos maiores educadores desse país, que é Paulo Freire. Paulo Freire, neste sábado, dia 19, faria 99 anos se vivo fosse, mas que certamente está vivo com as suas ideias entre nós. Paulo Freire foi um homem que entendeu a educação como liberdade. Paulo Freire sempre entendeu que ensinar também era aprender e que ninguém sabia tudo, nem ignorava tudo, porque os saberes são diferenciados e essa diversidade é o Brasil. Paulo Freire também entendeu, e todos os seus seguidores na educação brasileira e na sociedade brasileira também entendeu a democracia e a liberdade como um valor maior, até para superar a opressão. E tem um dos seus ditos que fala algo que é muito atual, que é dizer assim, glorificar a democracia e silenciar as pessoas é uma farsa. Dar um discurso de humanismo e negar as pessoas é uma mentira. E eu digo isso, presidente, porque a educação é co-irmã dessa diversidade de saberes e da cultura. E por isso mesmo, o governo que temos hoje, ele escolheu a educação, a cultura e também os cientistas que têm um saber crítico como alvos ideológicos. Tendo como guru o seu falso filósofo, Olavo de Carvalho, e atacou permanentemente Paulo Freire, como também os seus seguidores o fizeram, e atacou permanentemente a possibilidade da educação, da cultura e da ciência serem pautas relevantes na realidade brasileira. Porque entendeu que quem diverge, quem forma visão crítica da sociedade, quem pode formar cidadania e transformação plena, não tem vez e não tem voz. Até porque o governo Bolsonaro, além dele se somar a uma agenda ultraliberal na economia, ele é a face mais obscura do capitalismo contemporâneo. se pauta exatamente na ausência da contradita e da divergência, não consegue conviver com a democracia nem com as diversas dimensões da liberdade. Isso é a característica típica de governos, de característica fascista, que também se pauta na propaganda repetida do que é falso e do que é mentiroso. E é assim que ele se conduz. É assim que ele se conduz. Não gosta da diversidade brasileira, não gosta da maioria do povo negro desse país e não gosta daquilo que pode fazer diferença quanto à sua visão absolutista de poder. Se pudesse, se tivesse força, fecharia esse congresso. Se tivesse força, não existiria o Supremo Tribunal Federal. Se tivesse força, não haveria oposição. Aliás, é bom que se diga, presidente, que ele só tem apreço por essa casta da elite brasileira abastada do capital financeiro, que ele sequer tem coragem de tributar, que comanda a equipe econômica do seu governo, que tem Paulo Guedes e sua turminha à cabeça da sua equipe econômica, e que também se permite submeter como um sabujo, ingênuo, flexão, ajoelhado, a senhor Donald Trump e sua política. Quem copia, aliás, uma cópia muito mal feita da sua visão, inclusive sustentando a sua política belicista, como fez o seu ministro das Relações Exteriores agora, essa semana, numa coisa feia, sem autonomia, submissa, inclusive contra a Constituição. Aproveito para elogiar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se posicionou muito prontamente em defesa da Constituição brasileira, pela soberania brasileira, que nos somamos e o Partido Comunista do Brasil se somou, e também pela autonomia dos países vizinhos. Nós não queremos guerra. Esse governo é mercador da morte, em todos os sentidos. Nós queremos autonomia que valha à Constituição, que esse governo não respeita, e queremos a defesa da vida. É bom que se diga que nem este governo, nem quem o apoia de forma cega, tem autoridade para falar de fome. Se assim fosse, não apoiaria a redução da renda básica de R$ 600 para R$ 300? Não apoiaria um orçamento de 2021, onde não há aumento real do salário mínimo? Aliás, ficou abaixo da inflação? Não apoiaria um arrocho de aplicação do investimento público? Abaixo desse teto constitucional estaria trabalhando para derrubar a emenda do teto, que vai impedir o desenvolvimento econômico desse país. Vai impedir a geração do emprego e renda. Vai impedir investimento público. Vai impedir política industrial. Inclusive, recursos para a saúde e para a educação. Estão falando aqui que querem defender o orçamento público. Como assim? O orçamento de 2021 é um arrocho, é uma contração, um ajuste fiscal brutal, como nunca antes visto. Não teremos orçamento. Vão tirar mais recursos do sistema único de saúde. Não permitirá reforço à carreira da saúde e da educação, que sofre hoje na ponta, no enfrentamento da pandemia, esse governo, o mercador da morte, se acomplicia com os crimes ambientais, com desmatamento, com garimpo ilegal, não faz fiscalização e regulação ambiental, minimizou os efeitos da pandemia, como tem feito a não regulação, fiscalização e punição daqueles que hoje provocam incêndios e crimes no Pantanal, como também em toda a região da Amazônia. Respondam a isso, ao invés de falar aqui da fome, da solidariedade aos mais pobres, precisam falar do que está ocorrendo no Brasil, precisam reagir a isto. Cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê a política de renda que o governo desistiu de fazer, da renda básica? O povo, pergunto assim, por que o povo não reage? Esse ano de 2020 é o ano da sobrevivência, as pessoas estão vendo como sobreviver ao coronavírus, as pessoas estão vendo como proteger seus filhos, seus idosos, suas famílias, como se proteger do desemprego, da precarização e da informalidade. Estão vendo como será o seu futuro, como cuidar dos seus filhos que ainda não têm condição de voltar para as escolas, principalmente as escolas públicas que não têm estrutura nem para cumprir os protocolos, porque muitas não têm água encanada, não têm nem banheiro funcionando. Essa é a estrutura pública que nós estamos vivendo. Esse governo que não teve coordenação nacional da pandemia, em que os governadores e prefeitos que já tiveram que dar seu jeito, e nem todos, porque muitos prefeitos, como do Rio de Janeiro, acusados de corrupção, como governador afastado daqui, não têm condição de coordenar nenhuma política. Nós estamos numa situação muito difícil no Brasil, o povo não está anestesiado, não, ele está vendo o que está acontecendo, mas precisa sobreviver. O ano de 2020 é um ano marcado pela sobrevivência, e é dessa forma que o povo está encarando, não que ele não queira reagir, mas não tem como ir para a rua nesse momento. Nem nós da esquerda, de forma coerente, estamos chamando manifestação que aglomere as pessoas, e nós temos coerência e estamos na defesa da vida, estamos na defesa da vida e não da morte, como faz esse governo. Esse parlamento brasileiro precisa ter consciência das suas posições. Em muitos momentos foi esse parlamento que segurou a onda, esse parlamento que aprovou o o auxílio de 600, e não pode aprovar uma medida provisória com 300, tem que subir para 600, tem que segurar e tem que aprovar a renda básica por sua iniciativa, porque se depender desse governo não teremos aumento real do salário mínimo, não teremos renda básica nesse país, não teremos política industrial, não teremos complexo econômico e industrial da saúde funcionando para reduzir a nossa dependência de ficar importando equipamento para a gente respirar, importando medicamentos, nós temos que produzir aqui, presidente, produzir insumo, vacina, medicamentos para a saúde, equipamentos, EPIs, precisamos proteger os nossos profissionais, a pandemia não vai acabar em 2021, precisamos ter altivez, soberania, nós precisamos fazer desse país a potência que ele é. Se depender deste governo continuaremos ajoelhados, continuaremos de cabeça baixa, continuaremos tendo criminosos do meio ambiente sem qualquer punição, sem qualquer fiscalização, os órgãos de meio ambiente sendo destruídos, os órgãos de cultura destruídos, sem política cultural por muito tempo, com as universidades sem orçamento, com as políticas de saúde sem recursos, como fizeram com o orçamento de 2021. Por isso, presidente, eu quero aqui fazer um chamamento a esse parlamento, nós precisamos reagir neste momento e para o orçamento de 2021. Nós temos que ser da política da vida e não da morte. Esse é o chamamento que eu faço em nome da minoria que sei que fala em nome dos vários partidos da oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.